Recentemente em Minecraft Utopia, a cidade entrou em caos total. Uma nave alienígena apareceu e ameaçou explodir toda a cidade. Assim como ela fez com a minha base anteriormente. Em uma tentativa desesperada de proteger a cidade, eu comecei a levantar uma muralha. Meu amigo Apu invadiu a nave alienígena e o nosso plano é destruir ela. O único problema é que isso é só a ponta do iceberg. O problema está longe de acabar. E com isso em mente, eu e meu amigo Pedrux vamos tentar comprar o segredo do cofre do banco para tentar buscar alguma solução para salvar a cidade. Agora, se você quer saber o que tem no cofre do banco e o que aconteceu, é muito importante que você veja o vídeo da final e se inscreva. LG? Ah, Apu? O que aconteceu aqui, mano? Eu, quem diria? Tu pega a minha espada, sua armadura para derrotar os aliens e tu estava no Havaí? Não, não, não. Eu troquei de roupa, eu estava com aquela roupa toda rasgada, doido. Só que essa aqui é a única que eu tinha. Ela é bonita, eu gosto dela. Tá, mas me diz uma coisa aqui. Quando que essa muralha ficou pronta que eu não vi? Então, nos últimos dois dias, o Jonathan Drill tem trabalhado comigo incansavelmente nisso aqui. Não, 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 não. Nos últimos dois dias, você não estava aqui na cidade. Eu estava coletando blocos. A muralha é feita de bloco. Fazer a muralha é o mais fácil. É só um molde, você percebeu que toda a muralha é igual. É só um molde que ele joga nos blocos. LG, eu preciso te mostrar uma coisa. Oi, fala. Eu preciso te mostrar uma coisa. Só que, assim, eu preciso que você não fale para ninguém. Pera, primeiro, cadê minha espada? Aqui, na mão. Tá, não, era só para testar esse cenário metamorfo algo do tipo, porque só você está com ela. Tá, pode falar. Calma, deixa eu ver. Vem pra cá, aqui, ó. Aqui atrás do hospital, acho que é mais seguro, mano. LG, digamos que eu tenho uma nova arma contra os alienígenas. Pera, o quê? Como assim? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô chegando, tô chegando. Diga olá para o meu mais novo amiguinho. Nem ferrando. Que mais que ele cachorro é essa? É um filhote de Ender Dragon. É um dragão? É, de Ender, do Ender, do Ender Dragon, um filhote. Meu Deus do céu. Tá, mas você consegue voar com ele? Inclusive, você sabe se o Carlinho está por aqui? Carlinho? Cara, eu acho que o Carlinho deve estar na base dele, porque ele não veio para dentro da muralha ainda. Tenho quase certeza que ele vai estar lá. É, eu preciso falar com ele. Tá, ó, mas uma coisa aí. Como é que está o assunto alienígenas? Quem foi invadir a nave era você, você que tem que saber. Ah, pera aí, eu não te contei. Eu consegui desativar a arma de ataque deles, mas eu não sei por quanto tempo. Tá, pera. Você invadiu a nave, deu tudo certo, você desativou a arma de ataque deles? Sim, e eu entreguei ela para o Delete. Para o Delete? Tá, e onde o Delete está? Eu acho que está na casa dele. A nave ainda está lá, porque eu não consegui tirar ela, mano. LG, pensa comigo, se eu entrar lá dentro e tentar atacar os alienígenas, quem me garante que eles simplesmente não vão destruir tudo? Pera, os alienígenas estão lá dentro ainda? Sim, estão todos lá dentro. Você entrou escondido, então? Você não entrou lá, acabando com todo mundo? Não, não tem como. LG, tem muito, muito alien lá dentro. Mano, pensa comigo, LG, se eles fizeram aquilo com a minha base e com a tua, quem garante que simplesmente se eles perceberem lá dentro, eles não vão atacar? Ah, porra, eu tenho mais um plano, cara, mas a gente precisa se livrar dessa nave para colocar o próximo plano em ação, cara. Pera, se livrar dessa nave para botar o próximo plano em ação? Sim, eu tenho uma ideia que vai deixar toda a cidade, tipo, indestrutível, só que a gente precisa do céu livre. Enquanto essa nave estiver aqui no céu, não dá para fazer isso. Tá, eu vou tentar conversar com o Carlinho, então, para ver se ele me ajuda com o Ender Dragon, mano. Talvez... Minha espada, me derrubou a minha espada. Pera, você precisa da espada? Ah, eu não me sinto bem sem ela, sei lá, estranho. Bom, eu vou encontrar o Delete, então. Boa sorte com o Carlinho, tá? Tá, beleza, valeu, LG. Valeu. Tá bom, agora que a gente falou com o Apu, Finalmente, a gente pode, então, seguir um rumo na nossa vida aqui na cidade. O meu próximo passo, então, é falar com o Delete urgente. Prioridade máxima. Tem que fazer uma porta nessa muralha para poder sair, né? Bom, mas por enquanto, vamos atrás do Deletinho. Ih, tô me ligando. Alô, 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 Rats? E aí, é você? E que passou o meu número? Ah, tava aqui na agenda aqui do comunicador. Acho que foi o Pedro que deixou aqui, afinal, se é o prefeito, né, cara? Ah, tá, eu entendi. Mas tá, e aí, qual que é o papo, Rats? Qual que é o papo? Ah, dá pra dar um pulinho aqui no novo empreendimento da cidade, o Drive-in. Isso é hora de... Tá, onde? Onde você fez isso? Ah, é do lado da delegacia. Tá, peraí, eu vou pegar... Vou aí, eu vou a pé, eu vou a pé. Tô chegando, Rats. Peraí, tchau. Tá, então é aqui que é o novo empreendimento do Rats, né? Mas cadê ele? Oi, prefeito! Ô, Téco, boa tarde. E aí, como que você tá? Ô, prefeito, eu chamei aqui. Você dá, apesar de que a gente tá aí sob ataque alienígena, né? Pra você dar uma olhada no novo empreendimento da cidade, cara? Pô, maneiro, maneiro. Aqui a gente tem a recepção, nosso querido Téco aí administrando quem entra e quem sai. Sim, sim. Olha que legal, que eu fiz uma pizzaria que eu ainda vou chamar alguém pra trabalhar aqui se tudo der certo, se a gente tiver salvo no final de tudo isso, né? Ah, não, não. A cidade precisa de coisas como isso agora, House. Porque todo mundo tá meio que preso aqui dentro da cidade, né? Agora com as muralhas, querendo lá pra segurança do povo, né? Eu ainda não fiz uma maneira de sair ou entrar, então enquanto isso, eu precisava mesmo que todo mundo tivesse algum local pra sair, se divertir, descansar. Porque só ficar preso na prefeitura esperando um ataque alienígena ou dar tudo certo é muito muito angustiante, né? Essas muralhas, então, foi ordem do prefeito pra proteção da cidade? Sim, mano. Foi uma parceria entre eu, Jonathan Drill e Luiz que forneceu dinheiro. Caramba, cara. Bom, aqui a gente tem aí... Ô, House, por que eu não pisei aqui e eu fiquei com fome? É, negócios, né? Business, né? Business, né? Os segredos dos business. Só isso, ó. E aqui eu coloquei o Tico, tirei ele lá da base, lá, porque tá perigoso, né? É, realmente, né, House? Então ele vai ficar trabalhando aqui, não vai mais trabalhar na fábrica lá, não. Não, beleza, beleza, maneiro. Aprendimento maneiro, pena que eu tô ficando com fome aqui, né? Mas bem maneiro, cara. Eu gosto demais. Ah, aqui, ó, por que tem um socialmente tão grande pra pizzaria? Não, aqui é pro pessoal vir de carro, né, e assistir um filme. Inclusive, você não sabe o que aconteceu. Ah, o que aconteceu? Já fiz a inauguração, né, pro nosso... Porque eu precisava ajudar um amigo, né? Um amigo nosso, né? O Jonathan. Ah, sim. E aí eu fiz a inauguração e conseguiu... Ele conseguiu, finalmente, marcar o encontro com a Pock. O Jonathan conseguiu marcar o encontro com a Pock? Sim, cara. Olha aqui a foto. Mas a Pock tinha medo nele. Então... Eles estão juntos, sentaram pra conversar. Ele... No pé dela. É, beijando os pés dela. Meu Deus do céu. Ele é muito apaixonado, prefeito. Tá, então, basicamente, a Pock arrumou um servo. Não. Você não sabe da maior. Eles vão casar. Ué! Cara, eles iam começar o namoro. Só que, por causa daquilo ali, eles falaram... Cara, a gente não pode esperar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E como eles descobriram que eles se amam muito, eles falaram... Vamos se casar. Vamos marcar o casamento o mais rápido possível. E vamos fazer a cerimônia. E se acontecer alguma coisa com esses alienígenes invadir o Topi e destruir tudo, a gente vai morrer feliz, casado e se amando. Meu Deus do céu. Coisa doida, cara. Acontece da noite por dia as coisas aqui. Bom, eu não sei nem o... Eu tô perplexo. Honestamente, eu tô realmente perplexo. Eu também fiquei. Bom, em breve eu vou fazer uma porta aqui pra todo mundo poder entrar e sair da muralha. E aí a gente pode fazer esse negócio aí do casamento, então. Ah, fica por conta do prefeito, a cerimônia? Tá bom, vai ser legal, vai ser maneiro. Tá, é. Eu cuido disso. Bom, Raul, duas coisas. Primeira, você tem a licença pra testemar aqui? É, tenho, mas eu não trouxe ainda, mas eu tenho. Eu tenho sim. A segunda, é, assim, não é obrigatório, mas eu tô tentando arrecadar essa grana pra ajudar a cidade, né? Todo mundo tá tendo que começar a morar na cidade agora, junto com o... Por conta das muralhas e dos aliens, correto? Certo, fiz até a minha barraquinha do lado da prefeitura. Então, eu tô tentando cobrar cinquentão de todo mundo que tá morando na cidade. Quem não puder pagar, tá tranquilo. Mas quem puder pagar pra ajudar, que eu vou usar esse dinheiro pra continuar protegendo a cidade, criando infraestrutura, sabe? Ah, eu até dotei o dinheiro aqui, eu vou doar pra prefeitura, mas eu queria saber se tem algum lugar pra gente se armar, pegar boas armaduras, porque eu vou falar pro prefeito. É com o Pedrux, isso é com o Pedrux, ele ficou responsável por fazer armaduras e itens de defesa pra todo mundo. Ah, boa, boa, boa. Ó, eu tenho aqui uma moedona de ouro, eu vou dar uma moedona de ouro toda pra ajudar a cidade, tá? Que isso, ó, obrigado de verdade, Carlos, tá bom? Tamo junto, prefeito. Ó, se quiser, tá liberado, pode colocar a placa no seu drive aqui, a pizzaria e tudo mais, porque o povo precisa de alegria nesse momento. Se quiser fazer mais uma entrada pro outro lado também, fica à vontade, tá bom? Tá, a gente precisa viver, né? Independente do que vai acontecer, vamos lá, vamos manter a sanidade. Ah, o importante é não parar, né, Carlos? Bom, eu vou, eu vou, eu vou sair agora, Carlos, que eu preciso me encontrar com o Delete urgente pra conversar sobre a nave, tá bom? Tá bom, prefeito, cuida de nós, prefeito, olha por nós. Tamo, tamo aqui pra isso, tchau, Rax. Tchau. Bom, uma coisa que aconteceu que eu não comentei com vocês, mas que foi muito estranha. Enquanto fazia a muralha, eu conversei com o Drill sobre o pagamento, né? O gerente do banco, o Luiz, ele me deu dois mil pra pagar as muralhas, e elas custaram mil e quinhentos, porque eu dei uma ajuda. Porém, o que me foi cobrado foi nada. Eu fui conversar com o Drill quando tava fazendo a obra pra pagar ele, e ele falou que o Luiz já havia pago ele. Então, meio que o Luiz deu dois mil pra gente do nada. Eu não tô entendendo. Mas, bom, vamos misturar isso aqui com o dinheiro que o House me deu já. Pega aqui da minha carteira aqui, ó, e depositar. Agora, a gente precisa apenas de seis ouros, que é 600 conto, pra eu conseguir metade do valor do cofre do banco. Eu combinei com o Pedro, que se a gente comprar o cofre do banco, porque a gente acredita que o cofre do banco tem alguma coisa, correto? E, sei lá, agora, aproveitar que o Luiz tá dando vários apoios pra gente aqui na cidade agora, é uma oportunidade boa, porque vai que no cofre do banco tem alguma coisa que pode acabar com essa nave, que pode tirar todo mundo feliz, pode tirar todo mundo bem. Vai ter a solução de tudo. E se for alguma coisa ruim, que aconteça comigo. Por causa que eu tô aqui pela cidade, eu quero ver alguma coisa que ajude a todos, eu quero ver todos bem. Eu preciso que todos sejam bem. Eu não aguento mais que a cidade sofra, enquanto tem pessoa que não tá sofrendo. Se alguém tem que sofrer pelas idades, que seja eu. Eu quero o bem de todos. Bom, vamos atrás do Delete. Uh, peraí, mano, que sorte. O Delete tá ali, olha o nomezinho dele ali. Peraí, vamos falar com ele. O Delete, opa, e aí, LG? Tudo bom, cara? Como que você tá? Mano, não, não tô não, mas como que eu vou ficar bom se tem uma nave alienígena em cima da minha cabeça? Então, eu queria saber o que você sabe sobre ela, porque o Apu falou que ele arrancou uma bomba de lá, alguma coisa assim, ele passou pra ti? Sim, eu tô com ela aqui na minha mão, só que eu tô com medo de manusear essa TNT, velho. Meu Deus, o que que é isso? É a bomba com a Apu roubou lá, sei lá, da boca da nave. Eu não vou nem colocar no chão isso. Não, Deus me livre. Tá, e aí, o que você vai fazer com isso? Então, como eu não entendo tanto só pra ser a TNT, eu vou entregar ela pro cientista lá na base da NASA, sabe? Eu acho que você pode fazer alguma coisa, algum estudo. Com certeza, com certeza. Eu queria falar mais um assunto com você, mas antes, como você pode perceber, eu terminei a muralha em volta de toda a cidade, né? Pra proteger o povo. É, eu percebi sim, ali, gente. Isso aqui ficou caustrofóbico. Ah, não, tá mó grande, não fica nada, para. Oh, mas aí, te perguntar uma coisa. Eu não sei se você vai conseguir, mas eu tô tentando arrecadar a ajuda dos moradores da cidade, que vão morar na cidade a partir de agora. Eu tô pedindo 50 ou 100 ou quanto você puder dar, pra eu usar esse dinheiro em infraestrutura pra cidade. Porque, querendo ou não, você tem a NASA, você tem suas coisas e você tá bem. Mas, Delete, tem um povo que não. E eu preciso trabalhar urgentemente pra fazer tudo que eu puder pra salvar a cidade. Eu quero comprar o cofre pra descobrir se é alguma coisa, pra acabar com tudo isso aqui. Eu quero comprar casas, eu quero comprar alimento pra todo mundo. Eu quero deixar a cidade boa, sabe? Então, você tem alguma grana pra ajudar? Cara, eu tenho sim, mas eu posso, eu vou entregar a TNT lá pro cientista, mas depois disso eu posso trazer todo mundo pra cá? Os cientistas? Sim, eles estão do lado de fora, LG. Vai ser perfeito, vai ser... Não, traz, você tem um teleportador, correto? Tenho. Tá, traz eles, então, e bora abrigar todo mundo aqui, se quiser fazer uma casa pra eles lá, pode, fica à vontade. E você consegue dar o dinheiro já? Então, na verdade, eu queria que você me seguisse pra me mostrar um negócio pra você. Eu vou dar o dinheiro, mas calma, vem cá. Não, sem problemas, até porque ainda tenho mais coisa pra falar com você. LG, você tava falando de dinheiro? A última semana, eu juntei todas as minhas economias pra comprar essa TNT aqui, ó. Ela é a super nova. Exatamente. É muito improibido, por que você quer ela? Porque eu acho que o único jeito de acabar com essa nave não é explodindo ela. Se a gente explodir ela, pode vir uma outra nave. Eu tenho certeza que a solução é explodir o ninho dos alienígenas, ou seja, a base lá na lua. E nisso, LG, olha só, esse carinha aqui, ele não vai vender a TNT, ele vai fazer uma troca. Mas que tipo de troca ele tá fazendo? Pra mim, ele não tá fazendo nada. Peraí, você tem que trazer uma meca-tool? O que é uma meca-tool? Ah, então, a meca-tool é uma ferramenta do mecanismo, e só eu consigo fazer ela, porque ela vai usar a Atomic Disassembler. Ah, você vai ter que abrir a mão da sua super picareta, então? Sim, mas, mano, é pelo bem da cidade. Então, como eu não vou comprar TNT nem nada, eu vou te dar tudo que eu tenho, LG. Meu Deus do céu, Delete, sério? Sim, toma aqui, ó. Tudo que eu tenho. Obrigado. Meu Deus, é muito dinheiro! É muito dinheiro. Salve as pessoas, LG. Pode, ó, Delete, eu vou falar pra você aqui. Eu vou usar esse dinheiro pra comprar o segredo do cofre do banco. Quê? Pensa comigo, Delete. Mas você não ia ajudar os pessoal? Então, você não percebeu que desde o começo de tudo, sempre teve aquele cofre lá, e sempre teve pra comprar. Você não consegue imaginar que pra ser um cofre, pode ter alguma coisa tão boa, tão inspiradora, algo tão poderoso, que a gente possa simplesmente acabar com, não só com os aliens, mas com tudo que vier. Porque a gente não enfrentou só a área, ainda a gente tá longe de enfrentar só a área. Toda hora tem algum problema. E se isso for a solução pra salvar a utopia? Você tem razão, velho. Desde o primeiro dia dessa cidade, tem alguma coisa no cofre que pode ser a nossa salvação, vai. Então, você tem o meu apoio pra isso? Sim. Um pouco de curiosidade também, né? Mas, se tá lá esse tempo todo, tem que ajudar a gente de alguma forma. Não, com certeza. Eu acredito que lá tá a chave de tudo. Mas, Delete, uma última coisa. Quando você for... Peraí, vamos falar um pouco mais longe, que tem umas pessoas aqui, não sei se... Boa tarde. Então, Delete, aqui, ó. Quando você for explodir a lua, você acha que tu consegue remover essa nave antes? Ou só remover ela pra atiçar o pessoal antes de você explodir a lua? Por causa que eu queria fazer mais uma camada de proteção na cidade, com essa nave eu não consigo. Cara, então, eu vou estudar sobre essa TNT, a gente tinha que arrumar um jeito de plantar e usar essa aqui ao nosso favor. Só que eu tenho medo de colocar ela lá em cima e, sei lá, explodir aqui ainda. Então, eu acho que essa TNT é capaz de explodir a cidade também, não sei se isso é uma boa. Você não consegue arrumar algum outro jeito, quem sabe, tipo, grudando em algum foguete, puxando ela, ou sei lá, qualquer coisa, que só tirasse ela daqui, entrar nela, acabar com os olhos e derrubar ela aqui. Porque aqui no meio não tem ninguém agora. Então, será que é isso aqui? A gente poderia até se apoderar dela. Mano, eu vou pensar em alguma coisa, LG. Eu vou pensar no que eu posso fazer para também ter menos estrago, menos danos aqui na cidade. O pessoal precisa de serviço, mano. Exatamente. Se a gente acabar com o centro da cidade, onde tem todas as lojas, o que eles vão fazer? A gente pode fazer uma rede para quando cai... Ah, mas é muito pesado. Bom, Danete, eu deixo essa tarefa em suas mãos. Tudo que você precisar de dinheiro para isso, de funcionário, alguma coisa, fala comigo que eu dou um jeito, tá bom? Tá bom, LG. Ó, você sabe que eu tenho um teleportador, então, se você não me encontrar ali, manda uma mensagem para mim, que eu teleporto para casa de volta, tá? Tá bom, qual que é o seu número no comunicador? Eu não tenho o seu ainda. É 4002-8922. Tá, obrigado. Marca aí. Tá, ó, traz o pessoal da NASA e se precisar de espaço, mano, pode colocar uma casinha, uma cabana, o que você quiser para todo mundo morar lá, tá bom? Tá, obrigado, LG. Usa bem o dinheiro lá, hein? Obrigado mesmo. Tchau, até depois. Até. Tá bom, agora com essa ajuda do Delete, deixa eu tirar todo esse dinheiro aqui. Meu Deus, é muito dinheiro que o Delete deu. Eu vou ter 5.748. 5.748. É mais da metade do valor do segredo do cofre. Então a minha parte eu já tenho, e eu tenho até o meu preço do Pedrux. Deixa eu ver aqui. Luiz, boa tarde. Eu vou tentar comprar o segredo do cofre hoje. Me fala o valor. É 10 mil, né? Tá, obrigado. Eu tenho 5 mil, né? É 10 mil, eu tenho 5.500 quase. Tá, eu tô dependo do Pedrux agora, então. Vai dar certo, vai dar certo. Tá, vamos encontrar ele. LG, LG, LG. Meu Deus, eu achei que você nunca ia voltar de churrascaria já faz um ano que eu te vejo. Chega de churrascaria, a gente tem um cofre pra abrir, mano. Olha, quanto dinheiro você conseguiu? Eu, eu, peraí, na minha carteira tem alguma coisa, não tem nada. Tudo que eu tenho tá aqui no banco. Deixa eu ver aqui. Tá, eu também. Eu tenho muito, eu tenho 5.748. Eu tenho, deixa eu depositar aqui, 4.270, mano. Falta pouco demais. Pera, 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 eu acho, me transfere tudo. Eu acho que a conta deu certo, transfere aí. Pera aí, LG deu certo? Ah, peraí, eu vou ver aqui. Eu tenho um D8C. Tá, eu acho que deu certo. Tá, peraí, peraí. Deixa eu ver essa moeda de diamante. Calma aí. Meu Deus do céu, Pedrux, eu nunca achei que ia ver essa moeda. Mano, que... Olha que linda. Eu já achei impressionante a moeda de esmeralda, mano. A moeda de diamante é muito da hora. O melhor é que sobrou um pouquinho ainda, né? Ah, sobrou uns trocadinhos pra gente comprar uma bala. E agora? Pedrux, só por favor, torce. Mas torce muito pra que isso seja o que a gente tanto espera pra poder salvar a cidade, acabar com os alienígenas, com todas as ameaças e finalmente possa dar a vida que o nosso povo merece, Pedrux. Tá, tá. Vamos, 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 vamos. Sim. Pedrux, lembra? Se você em algum momento sentir que é alguma coisa perigosa ou algo do tipo, a gente se joga na frente. Não importa o que aconteça, mas a nossa vida vai em vão e a do povo fica salva. Certo, certo. Boa tarde, Luiz. A gente veio aqui pra comprar o cofre do banco. Eu comprei, Pedrux. Tá, a gente acabou de gastar 10 mil reais, LG. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Acho que tá aqui embaixo. Tá, Pedrux, eu acho que finalmente é o nosso momento, cara. A gente finalmente vai conseguir. Peraí, eu vou falando assim aqui, você testa na porta, tá bom? Tá, beleza, beleza. É 4002-8922. Tá, beleza. Entra, entra, entra. Tá, tá. Você tá pronto? É agora. Tá, eu acho que eu tô pronto. Tá, vamos fazer junto. Sim. Beleza. Tá, 4002-8922. Pedrux, não tem nada. O quê? Não tem nada, não. Tu pegou o que tinha dentro? Não, LG. Você tá falando que a gente pagou 10 mil dinheiro por nada? Espera, espera, vem cá, espera aí. Mano, a gente tem que falar com o Luiz rápido. Mano, a cidade... Pera, 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 LG. A cidade está normal, Pedrux. Oi? LG, meus corações. O que foi? O que que tem? Olha os seus corações. Pedrux, eu tô no Hardcore. Tô no Hardcore. Pedrux, eu tô no Hardcore. Será que mais alguém tá no Hardcore, Pedrux? Mano, pera, vamos falar com o Luiz agora, porque mano, isso aconteceu só quando a gente abriu o baú. Mano, como assim? LG. Mano, Pedrux, cadê o Luiz? E aí? Mano, Pedrux, cadê o Luiz? Então, a gente sabe o quê? Pai.